Música Vem me escutar do amor de Deus Você é sua casa Deixe Jesus que eu reentrar É seu coração Vida melhor ele quer te dar Restaurar seu laço Mais harmonia ele quer trazer Pra você Mais harmonia ele quer trazer Pra você Desafazou e modificou Toda minha paz Ainda que venha a tempestade Não nos amarrarás Vida melhor ele quer me dar É seu coração Mais harmonia ele quer trazer Pra você Mais harmonia ele quer trazer Pra você Mais harmonia ele quer trazer Pode ser Música Obrigado.